Oi gente, queria mostrar para vocês pelo vídeo, acho que aparece melhor os detalhes da peça, alguns detalhes deste produto. Esse docel foi pintado em dourado, gold, que é uma tinta antialérgica. Os arabescos são bem entoneados, olha a perfeição nessas curvas, bem alinhadas. Tudo é desenhado antes com muito carinho, com muito cuidado, pela nossa arquiteta, até para manter um padrão de segurança, porque realmente o docel vai em cima do berço do bebê, tem que ser um produto bem seguro. A gente não usa ferro de obra nos arabescos, realmente para manter a qualidade. Olha a rendinha, uma renda bem delicada que vai servir tanto para menino quanto para menina, mas a gente também oferece em pompom, pelo mesmo valor. A mosquiteira é todo vedadinho na parte de dentro, ó, todo fechadinho, tá? Para não entrar inseto. E a gente usa um tule de excelente qualidade, bem maleável, bem macio, que pode ser lavado na máquina, depois de lavar pode colocar no próprio docel para secar, que algumas horinhas, uma, duas horas no máximo está sequinho.